Dizem-nos que daqui a 40 anos, o Ismael será 11 vezes mais velho do que é atualmente. E depois perguntam-nos quantos anos tem ele atualmente. Convido-vos a tentarem resolver o problema. Bem, vamos ver se conseguimos descrever isto como uma equação. Vamos primeiro determinar qual é a nossa incógnita. A nossa incógnita é a idade atual dele. Então, seja, e vou usar a letra X, pois é que é costume usar como incógnita. Poderia, de facto, usar qualquer outra. Mas digamos que X é igual à idade atual dele. Idade atual dele. Agora, o que é que sabemos sobre a idade que ele terá daqui a 40 anos? Bem, ele terá a idade que tem agora mais 40. Deixem-me escrever isso. Daqui a 40 anos, Daqui a 40 anos, o Ismael será X mais 40. Mais 40. Mais este 40 aqui. Mas dão-nos outra informação. Isto só por si não é suficiente para descobrir a idade atual dele. Mas dizem-nos que daqui a 40 anos, daqui a 40 anos, o Ismael terá 11 vezes a idade que tem agora. Então, isso é o mesmo que dizer que esta quantidade aqui, X mais 40, será 11 vezes X. Daqui a 40 anos, ele terá 11 vezes a idade que tem atualmente. Isto será vezes 11. Pegamos em X, multiplicamos por 11, e iremos obter a idade dele daqui a 40 anos. Então, deixem-me escrever isto como uma equação. Pegamos em X. Pegamos em X, multiplicamos por 11. Então, 11 vezes a idade que ele tem atualmente será a idade que ele terá daqui a 40 anos. É a idade que ele terá daqui a 40 anos. E assim, estabelecemos uma pequena e simpática equação linear. Apenas temos que a resolver em ordem em X. Vamos passar todos os X para o lado esquerdo. Temos aqui mais X do que do lado direito. Evitamos números negativos. Vamos colocar aqui todos os X. Então, se nos quisermos livrar deste X no lado direito, teremos que subtrair um X. Mas, obviamente, não podemos fazer isso apenas ao lado direito. De outra forma, a igualdade não seria mais verdadeira. Temos que fazer também no lado esquerdo. E ficamos com... Se tivermos 11 de alguma coisa e tirarmos 1, ficamos com 10 dessa alguma coisa. Então, ficamos com 10 vezes X. 10 vezes X é igual a... Bem, este X, X menos X, é zero. Era esse o objetivo. Isto será igual a 40. E neste ponto, podem fazer isto de cabeça, mas vamos resolver formalmente. Então, se quisermos aqui um coeficiente 1, queremos dividir por 10. Mas temos que fazer isso em ambos os lados. E ficamos com... E poderíamos agora ter o rufar dos tambores. E ficamos com X igual a 4 anos de idade. X é igual a 4. Portanto, a resposta à nossa questão, que idade tem o Ismael atualmente? Ele tem 4. 4 anos de idade. E vamos verificar isto. Se ele tem atualmente 4 anos de idade, daqui a 40 anos, ele terá 44 anos de idade. E 44 anos é, de facto, 11 vezes mais velho do que 4 anos. Este é um fator de 11 aqui. Então, bate tudo certo. E aí E aí